Comunidade de São Pedro do Butiá. Aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia do Partido dos Trabalhadores e presidente da Câmara dos Deputados. Conheço o companheiro CEP e o Walter de longa data. A experiência de CEP como vereador, líder sindical e servidor público o credencia para ser um prefeito que governará com muito diálogo, propondo uma gestão moderna e transparente. Já consegui diversos recursos para São Pedro do Butiá, como calçamento para as comunidades do Taipão Frente, Esquina União e Linha Bonita, mais um trator tracionado e uma Globe. Para este ano, já está empenhado mais um carretão de precisão agrícola e quatro carretões basculantes, entre outros, como a creche e defesa civil e a banda municipal. Sou um parceiro do município e para continuar este trabalho, dia 7 de outubro, VAD 13. Vote CEP, prefeito, Walter Vice, nestes eu confio.